Olá amigos, vamos fazer um diário de leitura? Se tu é antigo aqui nesse canal, sabe que eu já fiz um diário de leitura antes Já tem vídeo aqui completo sobre isso, só que esse vídeo é muito antigo E eu particularmente tenho um pouco de vergonha alheia dos meus vídeos antigos Eu já fiz um diário de leitura do zero, assim, deu muito, muito, muito trabalho E eu fiz esse diário de leitura em PDF Tanto que eu disponibilizo ele pra vocês nas redes sociais E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, caso tu queira Eu fiz ele no ano passado e eu usei ele durante o ano passado Comecei usando ele físico e depois acabei usando ele bem mais no tablet Porém, entramos num novo ano, quer dizer que começamos um novo diário de leitura E a vantagem desse diário de leitura que eu fiz é que ele não é datado A gente escreve a data, sabe? Então se eu quiser usar o mesmo arquivo por 20 anos, dá, entendeu? E é isso que a gente vai fazer agora Eu tô tomando um cafezinho, vou trocar de roupa e eu vou imprimir Poderia imprimir em casa? Sim, mas sinceramente eu e a impressora não somos melhores amigas Então eu vou imprimir numa gráfica Eu vou imprimir ele e a gente vai fazer ele juntos Colocar ele no caderno, deixar bonitinho e colocar os livros que eu já li Que até agora são cinco Impressão feita, agora eu vou atrás de um furador de papel Porque eu não sei onde estão os meus Eu já tô em casa, na realidade passaram umas boas horas desde que eu saí de casa Passei de casa era tipo seis e meia, eu literalmente fechei a gráfica Eu fui a última cliente, eu já tava até baixando o portão Mas está aqui nas minhas mãos o diário de leitura E eu imprimi algumas capinhas de livros em papel adesivo que eu acho mais fácil Pra colar aqui e é isso que a gente vai fazer agora Eu não decidi em que caderno eu quero botar o diário de leitura Tem algumas opções Eu tenho esses dois cadernos inteligentes aqui e eu também tenho esses dois mini fichários Esse aqui é transparente, eu acho que ia ficar legal porque o diário de leitura tem uma capa Então eu acho que vai ser ele E esse aqui que era o meu diário de leitura antigo Se for ver o outro vídeo aqui no canal, você vai ver que foi aqui que eu fiz ele Tanto que aqui ó, tá o meu diário de leitura antigo Eu tô querendo usar esse caderno aqui, esse fichário, eu acho que como um planner Porque eu tô querendo fazer um do zero também Mas enfim, acho que eu decidi e vai ser o transparente Então vamos botar as mãos na massa E aí 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 Vamos conversar enquanto eu termino de furar todas as folhas pra botar no fichado. Já me perguntaram no TikTok por que eu faço esse tipo de coisa, e a resposta se mente porque eu gosto. Tipo, na pandemia foi quando eu fiz pela primeira vez um diário de leitura, e na época eu fazia à mão. Só que eu percebi que eu não tenho muita paciência pra manter as coisas feitas à mão. E aí foi a ideia de fazer um digital, que eu pudesse só imprimir e já tá tipo, a estrutura já tá toda pronta, tá vendo? É só tipo, pegar e preencher. Eu achei que assim ia ser muito mais fácil, e realmente é muito mais fácil. Já me perguntaram também qual é o objetivo de um diário de leitura. Eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa, mas pra mim mesmo eu criei o diário de leitura pensando em poder lembrar sempre de tudo que eu li em cada ano. Por exemplo, se tu me perguntar agora, eu não vou lembrar de todos os livros que eu li em 2020. Eu vou lembrar dos meus favoritos, tipo, Trono de Vidro, Percy Jackson, mas eu não vou lembrar de todos. Só que, se eu pegar o meu diário de leitura, que foi o que eu falei que eu fiz à mão agora, que eu tenho guardado até hoje, ali vai tá todas as minhas leituras, tudo que eu achei de cada um deles. Eu fazia isso em aplicativos também, como o Scooby, por exemplo, que muita gente usa. Já usei muito o Scooby, hoje em dia não uso mais. Pelo menos agora eu não uso, tá, sei lá, há mais de um ano abandonado. Talvez um dia eu volte a usar também, mas eu ainda gosto de ter o meu diário de leitura porque é uma coisa física que eu tenho. É uma maneira muito individual minha de, tipo, querer ter essas memórias guardadas. É o mesmo motivo pra eu querer começar a escrever um diário, sabe, pra daqui a uns 10 anos poder ler. Nesse aspecto eu sou mais do papel do que do digital. Mas eu também quero fazer alguma coisa digital pra catalogar os meus livros melhores. E aliás, isso vai ser outro vídeo aqui pro canal, porque eu pretendo contar todos os livros que eu tenho nas minhas assistentes, porque essa aqui é só uma delas. Eu tenho 13 na casa da minha mãe. Eu pretendo contar todos os livros que eu tenho e catalogar eles em lidos, não lidos, gêneros, esse tipo de coisa. Isso junto com o diário de leitura vai também me ajudar a controlar a quantidade de livros que chega e que eu leio por ano, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que no ano passado eu li menos livros do que eu comprei e recebi. Porque trabalhar com a internet falando sobre livros, eu recebi muito livro de editora. Então, eu realmente, eu recebi bem mais do que eu li. E esse ano até agora já tá bem diferente. Até agora, eu tô gravando esse vídeo no último dia de janeiro. E, por enquanto, eu li 5 livros. Tô lendo no momento mais 2, mas até agora eu concluí 5 leituras. E eu não comprei nenhum livro, nada. Então, assim, saldo positivo por enquanto. Percebi também, enquanto eu gravo esse vídeo, na realidade, que é muito difícil pra mim falar enquanto eu faço as coisas, tá? Muito difícil. Tchau. 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 Tchau.